Opa Becs! Fica no palco! Trouxe a Bec? Trouxe duas Becs! Adoradinha, gostosinha! A Bec foi criada em junho de 1873, dois anos depois, na Alemanha, ela foi eleita a melhor cerveja do mundo. Europeia, 100%. Maravilhosa, ela tem um gosto delicioso, dourada, jovem. Fuma aqui e toma uma Becs. Só que tu consegue beber assim também? Becs é gostosa, refrescante, uma delícia, sair da praia, chegar na Void e beber. Tu fica aí andando na praia, o tempo todo, tu tá acompanhando... Suando... Duas Becs... É verão, meu irmão, tem que fazer apagar... Verdinha, junta uma coisa com a outra. E se joga, bebê! Olá, gente! Olha esse mimo que eu ganhei! Minha amiga, levanta desse chão, bicho! E aí, meninas! Estamos aqui pra ensinar hoje pra vocês um tutor de como arrasar no verão. Chegando no verão, a gente não pode perder o estilo, tá? Com o pezinho vai o quê? Uma Ryder! Uma Ryder flat! Uma Ryder flat! Claro, óbvio, né? Super close e legal que você pode usar inúmeras vezes, pro resto da sua vida, você não vai tirar nunca mais o pé. A meia amiga está usando uma no pé! Isso! Olha que linda! Olha essa meia também que linda que você pode usar, maravilhosa! A vontade de sentir mais esse Ryder. A vontade de dormir, assim, tipo... No caso do seu pé, né amiga? Sabe aquela Ryder normal, assim, que você já viu em vários lugares, então? Só que agora essa aqui tem esse saltinho maravilhoso, entendeu? E você não precisa sentir dor, entendeu? Você não precisa chegar no final da festa, aquela coisa decadente, entendeu? Pegar aquele chinelinho assim, bem vagabundo. Não! Pode ir assim, ó, que você já está maravilhosa arrasando do começo ao fim, entendeu? Aqui a gente morando na cidade maravilhosa, como essa, Carioca, praia, 24 horas por dia. Você não precisa ficar usando aqueles saltões enormes e tal. Semana que vem a gente está de volta com mais tutoriais, mais produtos, bapos, pra você dar close, pra você se arrasar na sua vida aí. E ganhar muitos seguidores e muitos likes. E quem sabe um dia a menina trabalha na noite. Música então é só minimal e curte que é um preto curte branco azul marinho vermelho achamos a solução para você nesse verão você pode usar branco usar preto um branco com preto tudo que é o que é um tecido muito fresco só de pensar é uma luzinha não é uma luzinha é um boy você pode pôr com maior por baixo tem kimono branco tem um kimono preto montem o que é um bom você acha que o nosso comum ele é um bolso que tem conta de entrar e é longe pode amarrar a frente pode amarrar atrás pode amarrar a frente pode amarrar atrás olha esse look branco com preto chique que tem um detalhezinho aqui da etiquetinha pintada acha que não tem outro detalhezinho aqui do que o bumbum do champanhe que a gente é uma vernissagem é só muito em conceito não sabe a cara obra e essa notícia pra você que acha que não tem tanta roupa feminina na voz chegou agora lançamento sucesso tem o bode branco blusinha de tule e não é só isso não tem um show de produtos meu nome é cláudio eu venho só joão de meriti vai trabalhar aqui em copacabana vendo essa bolsa toda de zip ela é original ó a botar celular carteira documento a beleza aqui os turistas e os gringos em que você tá lógico para um ano e ainda não tem nada e não tem nada e não tem nada e não tem nada se preparar a gente não tem nada С одной do ano a dia e tem nada é que é um bom humor a gente ou não tem nada e não tem nada já